Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se unha à tua. Sejam muito bem-vindos, arianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Arias seja um dos primeiros a serem publicados, já deixa aí o seu gostei e seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram e nosso TikTok, arroba irradiar, se vocês serão também muito bem-vindos por lá. E vamos ver qual é a mensagem para vocês essa semana. Vamos lá, arianos! Mensagem para o signo de Arias. Mensagem para o signo de Arias. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Calma, calma, calma! Essa aqui caiu. Tá, vou pegar. Vou pegar tudo, Arizão, meu Deus! E vamos lá! Aqui no fundo nós temos um 4 de copas. Nós temos uma roda da fortuna com um 2 de copas. 1 3 de ouros. 1 9 de ouros. E no chão caiu ainda mais uma, que é o... As de espadas. Quando a sua vida parecia monótona, sem graça. O 4 de copas é isso. Eu tô desmotivado pelo lugar que eu vivo, pelas coisas que estão acontecendo. Parece que minha vida tá sem graça. Algumas coisas perderam sentido. Eu tô... Sabe? Preciso de... Preciso de movimento. Preciso recuperar o meu ânimo. E aí vem uma roda da fortuna. E aí vem o movimento, ariano. E aí vem o destino agindo a seu favor. Por sorte, uma carta de sorte, uma carta de grandes acontecimentos, grandes movimentações. É uma carta representada por Arcanjo Miguel. Olha aí. Alguns aqui podem estar fazendo a oração de Arcanjo Miguel. Aqui no canal temos a oração de Arcanjo Miguel. Então, se você sentir no coração, faça essa oração. Porque é o destino aqui agindo e trazendo um encontro, uma parceria. Um dois de copas. Perceba o encontro orquestrado pelo destino. Vou dizer uma parceria orquestrada pelo destino. Porque aqui o dois de copas mostra o início de uma conexão. Seja ela profissional, seja ela afetiva, seja ela espiritual. Por que não? Mas é o destino trazendo pra sua vida o início de uma conexão. Que vai trazer um movimento quando tudo parecia sem graça. Quando eu tava perdendo o ânimo de fazer algumas coisas. Então, vem pra me trazer um novo fôlego. Uma nova disposição. E vem com o três de ouros. Ou seja, vem me trazendo retorno. Vem me trazendo colheitas. É o início de uma parceria que começa a me trazer retorno. O início de uma conexão. Ou o início de... Sei lá. Um novo início, vou dizer assim. Um novo início que começa a me trazer um retorno. E muito retorno. Percebam que pula do três pro nove. Esse caminho começa a se formar. As coisas começam a darem certo. E eu começo a me realizar muito. Muito. E aí, o ar de espadas. A vitória. A libertação daquele ciclo que antes não... Sabe a renovação? Vamos falar no beabá. Vamos resumir isso aqui. Né? Eu sentia que eu precisava de uma renovação. Eu preciso de novos ares. De novos encontros. De novas pessoas. De um novo movimento. Eu preciso de fôlego. Porque o que eu tô vivendo... As coisas que estão acontecendo, eu não aguento mais. Tá sem graça. Tá sem... Não me traz estímulos nenhum. Então, vem o destino te surpreendendo. Vem o destino te trazendo novas perspectivas. Novas oportunidades. Novos encontros. Novas pessoas. E isso começa a dar certo. E isso começa a andar. E isso começa... E te leva à vitória. Te leva à vitória. Te leva ao bem-estar. O nove de ouros, ele traz muito mais do que... A colheita física. Mas é uma sensação interna. De orgulho pelo que você aguentou. Pelo que você fez. Pelo que você superou. Pelos movimentos. Que você suportou na própria vida. E orquestrou na própria vida. Então, o nove de ouros, ele vem trazendo um bem-estar. Sabe aquela sensação de dever cumprido? De... Agora, de fato, eu consigo ver que tomei as decisões corretas. Que... É... Fiz os movimentos corretos. Entende? Áries. Então, prepare-se aí. Tô me arrepiando. Prepare-se pra esse encontro. Pra esse movimento. Que a espiritualidade tem feito aqui na sua vida. Seus esforços serão recompensados. Olha aí. O mundo e o sol, gente. Olha o que eu tô te falando. Olha que energia positiva que está pra Áries. Eu vejo Áries aqui voando. Eu ia dizer andando. Mas não é nem andando. É voando. 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 E olha como é forte, gente. Olha só. Eu falei que eu não vejo nem Áries andando. Eu vejo Áries voando. Aqui nós temos... Três cartas. Olha só. As três cartas aqui. Que mostram pessoas normais. E no fundo do mar, né? São cartas de água. E Arcanjo Miguel. Que vem trazendo a força do destino. Ô, gente. Calma. Calma, calma, calma. Eu interpretei. Vocês devem estar aí gritando comigo, né? Isabelle, não é um quatro. É um oito. Eu juro que eu olhei pra essa carta e eu vi um quatro de copas. Mas tudo bem. Aqui é um oito de copas. Que também traz essa sensação de renovação. Eu preciso me renovar. Eu preciso encontrar um novo horizonte, sabe? Tem algo que eu reconheço que foi bom. Enfim. Não interfere na interpretação. Mas é um oito de copas, né? Vi agora. Que é quando eu preciso de um novo direcionamento. Às vezes, gente. Na leitura. Acontece de se manifestar uma energia tão grande. Que a gente nem se dá conta. Por exemplo. Às vezes acontece de se manifestar uma energia de outro signo. E aí eu começo a falar o outro signo. E eu nem percebo. É a energia tão forte que eu nem percebo. Depois que eu vou me tocar. A mesma coisa do quatro de copas que eu vi aqui. Mas é um oito de copas. Mas o quatro de copas mostra essa apatia. Que muitos arianos estão sentindo. E aí essa apatia te leva a o quê? A um oito de copas. Eu reconheço que eu preciso de mais. Eu reconheço que isso daqui não me satisfaz mais. Eu preciso de renovação. O oito de copas é a carta da pessoa que precisa de renovação. E aí nós temos aqui três cartas representadas pelas asas. Então você sai de uma situação limitada. Para um grande salto. Um grande voo. Olha só. A libertação. O sol com o mundo. É progresso. Ares. É progresso. É movimento. O que mais para? Ares. Seis de copas. Nove de paus. E a tola. No fundo um quatro de espadas. Representa esse tempo para reconciliar-se. Para compreender. O quatro de espadas com seis de copas. Perceba como eu estou curando literalmente algumas situações do meu passado. Como eu estou resolvendo em definitivo algumas crenças. Alguns sentimentos. Perceba. Houve um tempo para curar feridas. Mas agora esse passado cicatrizou. E eu estou pronto para seguir em frente. Embora eu ainda tenha um medo de seguir em frente. Eu não preciso mais ficar lidando com algumas situações. Porque já foi resgatado. Já foi curado. Agora a vida me convida a seguir. Mas eu tenho medinho de seguir. Porque eu já sofri demais. Eu já passei por poucas e boas. Então agora é o momento de você não deixar que o medo impeça o seu salto. Perceba. Está com medo? Vai com medo mesmo. Porque depois é a louca. O medo vai tentar te assombrar. O cansaço vai tentar te parar. As crenças de um passado. Ou as lembranças de um passado. Vão tentar te parar. Mas você não vai ser parado. Porque esse impulso é de alma maior. Eu preciso tentar. Eu preciso me arriscar. Eu preciso me lançar nisso. E vem a louca. E você se lança. Vem à vontade. Eu vou fazer esse movimento. Eu preciso recomeçar. A louca é a própria renovação. É a própria renovação. É a que reinicia o ciclo do zero. Então eu vou me reinventar. Arianos aqui se reinventando, cara. Se reinventando. Mesmo. Depois de alguns resgates com o passado. Depois de algumas compreensões do passado. Batendo palma para vocês, Arianos. É isso que vocês merecem. Que eu bata palma para vocês. Porque esse movimento que vocês estão fazendo na vida de vocês. Mais o que para Arianos? O que mais para Ares? O que mais para Ares, por favor? E repito. A oportunidade vai vir. Mas o nove de paus está junto com dois copas. Ou seja, esse encontro orquestrado pelo destino. Seja com uma oportunidade, com uma pessoa, com um lugar. Vai acontecer. Agora, não deixe que o medo fale mais alto e te paralise. Não deixe que as dores de um passado reverberem e te impeçam de viver esse futuro aqui. Tá? Ares. Olha só o que nós temos aqui. A indecisão com a inquietude e com a modéstia. Aqui, nós temos ansiedade. Aqui, nós temos uma crise de pânico de repente. Nós temos pequenas crises de ansiedade. Então, cuidado com distúrbios alimentares. Cuidado para não descontar essa ansiedade em algo. Porque aqui, nós temos uma dúvida que te leva a uma crise de ansiedade. Ou seja, eu... Sabe aquela coisa de você vem... Como é que eu vou explicar isso? E nós temos a modéstia, né? De novo. Porque a modéstia, ela me traz muito essa energia do nove de paus. É como se algo tentasse te abafar. Perceba. Eu tô me escondendo. A modéstia é uma carta da pessoa que se esconde. Que a pessoa se... Se camufla. Sabe? Eu sempre sujei essa carta muito a carta do condicionamento no Tarot do Osho. Que é um leão vestido com pele de cordeirinho. Entende? Então, é como se eu sentisse que tem um lugar ou tem algo. Ou tem um ambiente onde eu não posso me expressar. Eu tô sempre medindo o que eu falo, o que eu faço, o que eu sou. E isso me gera aqui... E isso tá muito associado com a família, pra alguns. Aqui tá vindo uma questão familiar agora. É como se eu não conseguisse expor a minha família verdadeiramente quem eu sou. Eu tô sempre tendo que jogar as regras deles. Eu tô sempre tendo que medir as minhas palavras, medir as minhas ações. Eu não tô... Eu não bato de frente com a minha família. Eu claro que eu me posiciono muitas vezes. Mas eu tô sempre nessa coisa de tendo que me abafar, tendo que me esconder. Isso aqui tá muito familiar, tá? Então, de repente, eu penso até em fazer alguns movimentos. Porque eu fico pensando como é que a minha família vai reagir. Né? Tá? Aí você fica entre a cruz e a espada, né? Porque a minha alma me diz uma coisa. Mas eu fico pensando em como as pessoas que me cercam vão reagir a esse movimento que eu sinto que eu preciso fazer. Por exemplo, eu acredito numa coisa X. Mas eu sei que os meus familiares acreditam numa coisa Y. Então, eu deixo de me posicionar pela coisa X que eu acredito. E eu aguento calado as coisas Y que a minha família acredita. Pra mim manter nesse meio. Mensagem final para Ares, por favor. Isso aqui tem que ser trabalhado, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que vai te impedindo de avançar. Viu, Ares? É uma coisa que te impede de dar os passos. Tá? O que mais para Ares, por favor? Mensagem final para Ares. Ok. A chave. A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Certo, Ares? Certo, Ares? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho e até lá.